Olá pessoal, eu sou a Luisa e hoje eu vou gravar um de Delicioso M. Para quem não sabe, Delicioso M é uma das séries mais lindas que eu já vi. Já joguei todas as temporadas que teve desse joguinho e hoje a gente vai jogar a última que lançou, que é o que eu mais esperei, onde a Amy ficasse grávida novamente para dar uma irmãzinha para a Paige. Vocês vão começar a ver agora como é a história e eu espero muito que vocês gostem mesmo. Se você está aqui é porque você já viu alguns dos episódios, né? Então vamos lá. Mamãe, quando a cegonha vai chegar? O que quer dizer, meu bem? Eu quero um irmãozinho para brincar, mas a vovó Amy me disse que eu preciso encontrar uma cegonha primeiro. Cegonhas, bebê? Haha, eu sei tudo sobre isso. Deixe-me ver. Isso começa com uma mamãe e bom, ó. Hum... Esses papais também, né? Olha, Paige. A vovó Amy tem razão e nós também estamos procurando por uma cegonha. Mas elas são muito raras hoje em dia. Ixi, não se preocupe, mamãe. Eu vou encontrar uma para você, prometo. E agora a Paige vai procurar o seu irmãozinho. E agora a Paige vai procurar o seu irmãozinho. Floating away Floating away I can learn to let it go And focus on today Floating away Floating away Patrick, você está acordado? Eu não consigo dormir. Olha, acordou, hein? Eu me sinto mal por ter dado esperança à Paige. Afinal, os três médicos disseram a mesma coisa. Hum... Não é culpa de ninguém, não é mesmo. Ah, ela não pode ter filho, gente. Eu sei, mas queria tanto ter mais um. Eu não entendo o porquê. O que sempre aconteceu? Bem, às vezes a natureza é imprevisível. Oh, não. Oh, não. E nós já somos uma família muito feliz. Temos muito agradecido, não é verdade? Sim. Ih, eles ficaram tristes. Mas o milagre vai acontecer. Nessa janela. Agora. Ai, acontece? A pena da cegunha, gente. E agora vai começar o joquinho. Isso é tão fofo, gente. Até agora está tudo fofinho. Capítulo 1. Visitante Inesperado. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao vídeo-blog de culinária dessa semana. A prática leva à perfeição. Com M ou Mala aí. Sou eu. Hoje eu tenho algumas receitas da família ótimas para compartilhar com vocês. Oh. Falando em família, parece que a minha filha, Paige, quer dar um recado para vocês. Não aperte esse botão. Então, isso vai ligar para o vovô. Emily? Oi, vovô. Desculpe. Eu não ia ligar para você. Eu estou... Ih... Emily, não estou te ouvindo, querida. Oh, não. Desculpe, pessoal. É o meu avô, lá na Itália. Ele deve estar com o volume no mundo de novo. Ei, espere. Acho que meu volume está no mundo de novo. Está vendo? Vovô, eu te ligo de volta depois, tá? Estou fazendo meu vídeo-blog agora. Então, o que eu ia dizendo? Vroom, vroom. Essa beija, gente. Ah, um segundo. O Emily, desculpe. Eu sei que você está ao vivo, mas os primeiros desgustadores já estão chegando. Oh, não. Oh, droga. Já está na hora de comer minha... Começar minha degustação. Eu recrutei alguns seguidores do vlog para a transmissão de hoje. Eu queria contar para vocês antes que eles chegassem, mas... A família veio em primeiro lugar. Está vendo, gente? Pelo que eu pude ver agora, os gráficos melhoraram demais aqui. Desde o primeiro até agora, ele está bem definido. A Emily está até bonitinha. Está muito mais bonita, na verdade. E o pai dela... Ai, meu Deus. E a Paige cresceu demais. Eu lembro quando ela estava grávida da Paige. E agora a Paige é uma criança muito fofa. Então, bora jogar? Desiste aprender básicos sobre delícias? Não, eu já sei muito, gente. Responda os pedidos do vídeo-blog. Hum... Tá, vamos lá, gente. Bom. E aí Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto